Como sobreviver em um dia chuvoso Eu não dormi a noite inteira Quê? Tá chovendo! Acorda! Acorda, acorda! Tá chovendo, mano! Esse é o pior dia, velho! Pior dia? Sábado! Pior dia? É sábado, mano! Por que tem que tá chovendo? Por que você acha que é o pior dia? Ah, não sei! Não pode fazer nada! A gente não pode sair! Não pode brincar na rua! Não pode fazer nada! É um dia muito chato, com barulho de chuva! A gente vai ficar com frio! Eu acho que tem muita coisa boa pra fazer em tempo de chuva! A gente pode jogar vários games A gente pode fazer uma cabana de tempo frio Jogar um videogame na coberta Andando! Assistir uma série tomando cafezinho Faltar na escola e dormir mais um pouco Que pesado! Vai lançar! Vai lançar! Tá chovendo! Ela precisa! Ai! Ai, não tô demais! Ah, também sabe uma coisa que eu vou fazer na chuva? Ficar olhando pela janela As casas dos vizinhos desmororando Meu Deus! O povo deu tempo correr pro fundo?